Uma outra notícia muito especial que Jardim de Piranhas espera, vamos dizer, há 20 anos, que é a restauração da estrada a 288 que liga Caipó à Jardim de Piranhas. Isso era um pleito que já tinha sido apresentado, o prefeito tinha conversado comigo, o deputado Francisco, o deputado Bernardo. Evidentemente que eu pedi compreensão, porque no primeiro mandato eu não tinha como atender, dadas as condições em que eu peguei exatamente o Estado, e que uma vez reeleita, e agora com o governo do presidente Lula, nós conseguimos acessar o empréstimo, e com isso estamos dando início ao programa de restauração das nossas estradas, e graças a Deus Jardim de Piranhas foi contemplada. Além de Jardim, quais outras rodovias, governador do Cirodó? Olha, nós temos também, vai entrar Parelhas Equador, que também é outra estrada muito importante, porque, veja, quando a gente fala em Jardim de Piranhas, como Equador, quando a gente fala em estradas, primeiro a estrada é para as pessoas, para garantir o bem-estar das pessoas, mas associada a isso, a estrada é uma infraestrutura indispensável para fomentar, para incentivar o desenvolvimento. Jardim de Piranhas tem esse perfil, é uma cidade aqui, está entendendo? De perfil, de comércio, de pequenas indústrias, é uma cidade que se conecta com outro Estado, que é exatamente a Paraíba, daí a importância, repito, da gente cuidar dessa estrada, fazer uma restauração para valer, para que possa ter realmente uma estrada que cumpra com a sua vocação, garantir segurança, bem-estar para as pessoas e promover o desenvolvimento, assim como também o caso de Equador e Parelhas. É outra estrada que necessita desse investimento, porque liga também a Paraíba, no caso a Campina Grande, é uma área ali também de muito potencial de desenvolvimento econômico, cerâmica, minério, então esses critérios foram levados em consideração. O deputado Francisco fica morrendo de alegria quando fala exatamente sobre isso. Mas além, repito, de Caicó, Jardim de Piranhas, de Equador, Parelhas, também entrou Caicó e Poeiras e São João do Sabugi. Entrou também Florânia e Tenente Laurentino. E entrou também Acari, Cruzeta, São José de Ciridó e Caicó. Governadora, com relação às estradas, o que a gente pode esperar? Recapeamento, tapa-buracos, duplicação? Não, é restauração, restauração, restauração que vai refazer toda a base da estrada, depois de refazer toda essa base, aí vem o recapeamento, vem a sinalização, com todos os protocolos de segurança que são necessários para que você tenha uma estrada, repito, em condições adequadas de trafegabilidade. Agora, eu também quero aqui adiantar, veja, essa é a primeira etapa. Nós vamos fazer a segunda etapa em 2025. E, portanto, vamos incluir novos trechos. O dado concreto a ser destacado aqui é que, por orientação nossa, a nossa equipe fez um esforço muito grande, levando em consideração os critérios de maior precariedade, de maior fluxo do ponto de vista viário, e também levando em consideração o perfil daquela estrada para fomentar o desenvolvimento, a economia, inclusive o turismo. Segundo, ao mesmo tempo, nosso programa de manutenção das estradas vai continuar, que é a operação exatamente de tapa-buraco. Previsão de início das obras, governador? Previsão, olha, se tudo correr bem com o processo solicitatório, que deve durar em torno dos dois meses, se Deus quiser, a previsão é dar início a essas obras em junho. Agora, lembrando que na segunda-feira eu vou lançar dois editais. E com esses dois editais nós vamos fazer, repito, melhoria nas estradas em todos os distritos rodoviários do Rio Grande do Norte. Na segunda-feira vai entrar o Agreste, vai entrar a região central, vai entrar a região do Vale do Açú, vai entrar Natal, vai entrar a região metropolitana. Vocês aguardem na segunda-feira.